Música 20 minutos vem pra cá, vem pra cá, porque nós mostramos todos os dias aqui no Cidade 90 matéria sobre furtos e roubos de motos. E para reduzir esse tipo de ação, será lançado hoje o programa Motosegura. Ai, essa eu quero ver! Vamos falar com a nossa querida Emanuela Braga, que tem mais informações, coloca ela aqui no telão. Boa tarde, Manu, que boa notícia é essa desde já. Muito obrigada por estar em meio aos grandes profissionais da segurança pública, trazendo essa excelente notícia pra todo mundo. Então, atenção, você que está acompanhando o Cidade 90, você que tem uma motocicleta, olha só o que vai acontecer a partir de agora. Conta pra gente, Manu, bem-vinda, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos que estamos assistindo. Na verdade, acabou de ser lançado, viu? O programa Motosegura foi lançado agora há pouco, por isso a gente está aqui com o governador do estado, é o Manu de Freitas, com o secretário da Segurança Pública. E como você bem disse, é um excelente notícias pra quem tem moto, né? E trabalha profissionalmente com esses veículos aqui no nosso estado. Foi lançado o aplicativo agora há pouco e esse aplicativo vai exatamente facilitar pra que essa motocicleta seja encontrada. A gente, ao longo desse ao vivo, vai dar detalhes pra vocês de como vai funcionar tudo isso a partir de agora. Mas, quem vai começar falando sobre isso é o governador Manu de Freitas. Governador, boa tarde primeiramente. Uma medida com o objetivo de diminuir esses roubos e esses furtos aqui no nosso estado. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma medida muito importante de tecnologia, à disposição da sociedade cearense, que o cidadão que tem moto vai ser colocado à disposição dele, a possibilidade dele se cadastrar, ser colocado na moto dele um aparelho que localize e monitora onde a moto dele está, pra onde ela está indo. Em caso de furto ou de roubo, esta moto poderá ser a polícia acionada, a polícia vai saber onde a moto dele está, pra onde ela está indo, e a viatura mais próxima vai ser acionada, pra poder, então, a polícia prender o bandido que furtou a moto, que roubou essa moto, e poder pegar essa moto de volta e devolver ao verdadeiro proprietário. Nós estamos iniciando essa ação, primeiro com os trabalhadores de aplicativos, que trabalham com a moto, fazendo entrega, ou com as pessoas que trabalham como mototaxistas. Aqui na região metropolitana de Fortaleza, nós estamos imaginando um público beneficiário de mais de 20 mil pessoas que usam a moto pra trabalhar, seja transportando passageiros, seja levando alguma mercadoria, um almoço, uma janta, e de vez tem sua moto furtada ou roubada. Isso agora acontecendo, tendo esse aparelho na moto dele ou dela, ele vai acionar a polícia, vai ligar no CIOPS, o CIOPS vai acionar a viatura, e a polícia vai ter acesso onde a moto dele está, ou pra onde ela está indo. E com isso, efetivamente, é um instrumento de tecnologia importante, pra que a polícia possa dar uma pronta resposta, e prender aquele que praticou o crime de furto ou de roubo. Governador, como vai ser a contrapartida do proprietário e a contrapartida do Estado nesse trabalho? Bom, o Estado vai doar o aparelho, vai colocar o aparelho de graça na moto dele ou dela, ele vai apenas comprar o chip, que vai ser barato, ele vai comprar no mercado, ele escolhe qual chip que ele quer, é aqui colocado no aparelho, nenhum proprietário vai saber onde está o aparelho na moto, pra ter maior segurança da parte dele, mas esse aparelho permite que a polícia, ao ser comunicada pelo proprietário, ela possa, assim, fazer o trabalho de localização e perseguição da moto, que foi resultado de um furto ou de um roubo, está com o ladrão, e agora a polícia vai tentar prendê-lo e devolver a moto ao proprietário. Muito obrigada, governador. A gente vai conversar aqui com o secretário da Segurança pra falar como vai ser esse trabalho, porque a gente sabe, secretário, que existe verdadeiras quadrilhas que se beneficiam dos furtos e dos roubos dessa motocicleta. Isso vai facilitar o trabalho investigativo? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Vai facilitar demais. A tecnologia é um advento dos tempos modernos e para a segurança pública, fundamental. O governador tem nos dado, nos propiciado investimento em recursos humanos, recursos materiais, e também, fundamentalmente, em tecnologia, e hoje é o maior exemplo disso, que a gente coloca à disposição da sociedade, principalmente nesse primeiro momento de quem é proprietário de motocicleta e usa para o trabalho, os mototaxistas e quem faz entrega para aplicativo, e vai nos ajudar a operacionar da seguinte forma. Tão logo essa pessoa que seja vítima, telefone para o 90 e comunique aquele furto ou roubo e dê a sua senha para nos autorizar a rastrear o veículo, nós começamos essa operação imediatamente, verificando o deslocamento desse veículo, dessa motocicleta, e acionando a viatura da Polícia Militar ou da Polícia Civil, que estiver mais próxima, torcendo, inclusive, para fazer essa abordagem antes mesmo dele chegar no destino. No entanto, se ele conseguir chegar no destino, nós vamos também saber que essa moto vai estar parada e vamos fazer essa abordagem para recuperá-la e a investigação continuará em curso para investigar o furto, o roubo, a receptação ou até uma outra atividade criminosa que possa estar sendo praticada com essa motocicleta furtada ou roubada. Aí uma pergunta, tem que fazer o BO? É importante fazer o BO. A comunicação é uma comunicação para uma emergência para deslocar a viatura. O BO é a formalização para a Polícia Civil fazer a investigação. Mas imediatamente, faça o telefonema, depois faça o BO. Mas o telefonema para nos avisar e nos dar velocidade para rastrear essa viatura, ele é muito importante. A gente agradece tanto ao secretário quanto ao governador pela disponibilidade porque a gente tem que passar também outras informações para você que é motociclista e que tem interesse em fazer aí esse trabalho com a sua motocicleta. Existem alguns critérios que têm que ser obedecidos nesse primeiro momento. O Detran, ele tem um aplicativo, um aplicativo chamado Meu Detran. E lá você vai encontrar um ícone onde vai poder fazer o seu cadastro para que posteriormente você possa aí ser agendado para vir fazer esse trabalho que esses profissionais já estão aguardando. Eles já fizeram o cadastro e já estão aqui para fazer a colocação desse equipamento na motocicleta. Muitos deles, em sua maioria, como a gente falou agora há pouco, vai se começar pelos entregadores, por aplicativo e também pelos mototaxistas. E isso, obviamente, vai facilitar aí muito. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Como é o nome do senhor? Francisco Coelho. Seu Francisco, o senhor já é mototaxista há quanto tempo? Desde o início, praticamente. Há mais de 20 anos? Há mais de 26 anos, 25, 26 anos. O senhor já teve o seu objeto roubado? Já, várias vezes já. Várias vezes. O que o senhor está achando dessa medida agora do Estado? Poxa, medida inovadora, né? Vem para ficar mesmo. Parabéns, o governo do Estado está aqui, parabéns. Olha, gente, aqui eles estão entrando, já tem uma fila aqui e eles entram, fazem um cadastro, é feito uma vistoria na motocicleta, nesse ponto aqui onde nós estamos mostrando para vocês. E depois daqui, nem os proprietários e eles estão entrando. Legenda Adriana Zanotto 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 do que a gente tem nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento estão previstos aí pelo menos 20 mil chips para essas primeiras motocicletas. Enfim, é esperar porque já existe aí um projeto de expansão. Com certeza deverá ser anunciado aí pelo governo do estado, Lu. Manu, muito obrigada pelas informações. Você já esclareceu aí todas as nossas dúvidas. Maravilhosa em tudo que faz. Segue pelas ruas da capital cearense. Do que precisar, é só chamar a gente que nós estamos aqui à sua disposição. Beijo bem grandão para você. Parabéns aí o nosso cinegrafista também que deu um show. Obrigada a toda a equipe que segue. É isso, gente. Cidade 90 ao vivo. E eu estou muito feliz com essa boa notícia. O governador, inclusive, ele veio tomar um café da manhã aqui na TV Cidade, no Balanço Geral Manhã, e ele tinha falado sobre essa novidade, né? Está aí, acabou de lançar e você já conferiu na íntegra, em primeira mão, aqui no Cidade 90. Vamos torcer, né, para que outras empresas privadas, né, para que empresas privadas, na verdade, abracem essa causa e ajude, né, os motociclistas. Na minha opinião, essas motos já deveriam sair de fábrica com esse seguro, porque não é justo, né? Não é justo. De jeito nenhum, trabalhador paga com tanta dificuldade. Tem gente aqui que nós já mostramos, pagou uma parcela, foi assaltada, nunca mais viu a moto e continua pagando. Eu acho que deveriam resolver isso daí, porque é um direito básico do cidadão, não é verdade? É verdade?